Música Muito boa tarde pra todo mundo, sejam bem-vindos! SBT Spot na tela pra você e hoje a gente vai falar da rodada do final de semana do Brasileirão, classificação suada do São Paulo na Copa do Brasil, times da região e a gente vai apresentar pra vocês aqui o nosso novo programa da casa, o Arena SBT, que tá todo mundo comentando nas redes sociais e que vai estrear hoje aqui na nossa tela, aqui no SBT e como sempre você participa com a gente aí, manda SBT Zap 18991-437891, segunda-feira daquele jeito e Caio Esteves está aqui comigo, Caio Esteves, senhoras e senhores! Beleza, Marião! Boa tarde, boa tarde pra todo mundo de casa, tudo certinho, graças a Deus! Expectativa! Ah, eu quero ver o programa hoje, né? Não perco, né? Com o Benja, o Mano, bastante gente aí, bem legal pra falar, até Emerson Sheik, né? Ex-jogador do Corinthians, Fluminense, Flamengo, vai ser bem bacana, o Cicinho também, a gente vai mostrar tudo aqui. Agora falando da rodada do som, eu queria dar um destaque pro Pedro, né? Pedro, o momento do Pedro no Flamengo é impressionante, né? Realmente o que você falou, o que a gente falou na sexta-feira, faz muito sentido, né? Acho que ele merece uma chance com o Tite na seleção, tá jogando demais. E a hora que o Gabigol voltar vai ser difícil dele pegar a vaga. E pena que o Tite só convoca quem é de fora, pena, pena, pena mesmo. Vamos abrir o programa falando do Santos, aliás, outro jogador que tá lá no Santos, que é o Marinho, que também não tem oportunidade, né? É. Impressionante, o Santos perdeu um confronto importante para o Fluminense e se afastou do G4. Vamos acompanhar como foram os gols, põe na dela. O Fluminense abriu o placar aos 29. Cruzamento na área, tentativa de Fred e Lucas Claro marcou no rebote. O Santos empatou aos 36. Madson cruzou e Marinho marcou de primeira, 1x1. O Fluminense ficou na frente, mais uma vez, no início do segundo tempo. Danilo Barcelos cobrou falta, confusão na área e Nino guardou. Nos acréscimos, o Fluminense fez o gol da vitória. Defesa de João Paulo, Ganso tentou e João Paulo defendeu. Mas a bola sobrou para Marcos Paulo e ele não desperdiçou. Fim de jogo, Fluminense 3x1, Santos. Já vamos comentar já já sobre esse jogo antes. Vamos ver o que o Cuca falou aí sobre a promoção, a estreia do garoto Ângelo, de 15 anos. É o jogador mais jovem da era dos pontos corridos. Vamos ver por que Cuca escalou o garoto e o que o treinador avaliou sobre o desempenho da equipe, do jogo. Enfim, põe na tela. O que me fez trazer o Ângelo foram os jogos que a gente viu dele, os treinamentos e as informações que a gente tem em sincronismo com a base. O que me fez pôr o Ângelo no jogo foi a necessidade que a gente tinha de um jogador de velocidade pelo lado, uma vez que o Marinho estava mais por dentro. Depois, hoje a gente não tinha o Caio Jorge, depois a gente pôs o Marcos Leonardo, fazer dupla com o Marinho. Então, eu precisava da velocidade pelo lado direito. Lógico que ele vai render muito mais no decorrer da carreira dele. Foi uma primeira vez e essa primeira vez ela tende a ser bem melhor na segunda, terceira, pela experiência que o menino vai ganhar. E assim, o Daronco, na minha opinião, ontem errou. Teve o lance do Soteudo que foi criminoso e não aconteceu nada com o marcador do Fluminense. O pênalti, na minha opinião, pênalti claro para o Santos. O Santos garfado ontem. Enfim, mas jogaram o Maracanã, no Rio de Janeiro, terra da CBF. O CBF não gosta muito do time paulista, aquela coisa. Enfim, Caio Esteves. Não, e a questão da estreia do Ângelo, não tinha outro time que não fosse o Santos para acontecer isso, para ter a estreia do jogador tão novo, né, Mário? Exatamente. É, o Santos que usa sempre a base, mas eu concordo com você, eu acho que o Santos foi prejudicado, poderia realmente ter conseguido um resultado melhor, teve as polêmicas dos dois lances, que renderam muita discussão, até nas redes sociais, a galera, os santistas estavam bem bravos e tudo mais, mas concordo com você que ontem eu achei que o Santos saiu de campo prejudicado. Olhando o desempenho, para mim, foi a pior partida do Santos com o Cuca. Eu achei que o Santos jogou mal, mas assim, uma hora ia acontecer. Até achei estranho que demorou tanto para acontecer com esse time do Santos, que é um elenco limitado. E a gente não pode esquecer também que o Fluminense está fazendo uma campanha muito boa, agora está em quarto do campeonato, vem conseguindo resultados diante de times bem melhores que ele. Então, assim, é claro que a gente tem que falar do Santos, da partida que não foi boa, mas também do mérito do Fluminense, que está sendo um time bem treinado, um time que está fazendo um Brasileirão bem acima do esperado. É um ótimo trabalho, competente demais, mas aquele terceiro gol que o Santos tomou, passar na frente da zaga inteira, na pequena área, e ninguém cortar, não pode. Mas não dá, né? Concordo. Vamos falar agora, você viu a cara do técnico interino do Palmeiras? Eu vi. É a cara do vaguinho animal sem chapéu. É o vaguinho animal sem chapéu, senhores. Exatamente. É, Brinha, olha lá, veja. Andrei Lopes. Andrei Lopes, sensacional. Vamos mostrar ele aí. A gente vai mostrar. Bom, o Palmeiras venceu na rodada, ganhou do Atlético Goianiense fora de casa, e o Luiz Adriano desencantou, e ainda ajudou a quebrar a sequência negativa do Palmeiras, de quatro derrotas seguidas, enfim. Põe na tela os gols. Foi um jogo de falhas do Atlético Goianiense. O primeiro gol do Palmeiras saiu no contra-ataque. Dois jogadores do time goiano disputaram com Rony, e a bola sobrou para Wesley. Ele arrancou e bateu de esquerda, por baixo de Jean. 1 a 0. Dez minutos do segundo tempo, mais uma falha. Jean saiu jogando errado e entregou para Luiz Adriano. O centroavante não desperdiçou e mandou para a rede. 2 a 0. Aos 19 da segunda etapa, o Palmeiras matou o jogo. Gabriel Menino cruzou e Luiz Adriano marcou o segundo dele. Fim de jogo, Palmeiras 3 a 0, Atlético Goianiense. Então tá aí a vitória do Palmeiras, e o técnico interino Andrei Lopes, que é o cover do Vaguinho Animal, falou justamente sobre a sequência negativa de resultados e a importância da vitória. Vamos acompanhar, põe na tela. É, o time deu, ele evoluiu um pouco sim, mas muito pouco. A gente tem ainda muita coisa que tem que ser feita, a gente tem muita coisa a fazer. A gente deu sequência ao trabalho que vinha sendo feito. Independente, a gente tem ainda a virada do turno, ainda a gente tem dois jogos para terminar o turno do Brasileiro, tem as oitavos da Copa do Brasil e a Libertadores. Então, evoluiu, evoluiu. A gente fez dois placares bons contra o Tigre e agora aqui contra o Atlético Goianiense. Fizemos oito gols, como tu colocou, não tomamos nenhum gol. Isso é uma evolução. Mas tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que ir passo a passo. A gente tem que focar no jogo de quinta-feira agora, que é contra o Bragantino, pela Copa do Brasil. E a gente tirou aquele peso dos quatro revés que a gente teve no Campeonato Brasileiro. Que a gente vinha de quatro resultados ruins e aí ganhamos na Libertadores, com um placar bom, um jogo consistente. E agora a gente veio aqui em Goiânia, também fizemos um jogo bom, consistente também, e conseguimos a vitória. Vamos lá. O Atlético Goianiense errou demais passes, mas errou demais. Tanto que o segundo gol do Palmeiras mostrou a ineficiência de passes do time do Atlético. O Jean deu o gol. O Jean deu o gol para o Palmeiras. Aliás, a defesa, o distanciamento entre defesa, meio campo e ataque do Atlético Goianiense é um negócio fora de série. Esse é o lance do primeiro gol e o Wesley, em comum acordo entre nós aqui do esporte, a gente fala que o Wesley é o melhor jogador do ataque do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Olha a zaga batendo cabeça. Meu Deus. Exatamente. Enfim, Caio, e aí? Não, o Palmeiras foi muito regular. Esse jogo, sim, dá para a gente falar que o Palmeiras foi bem. É um time muito consistente nesse jogo, falando especificamente do jogo. O Wesley está fazendo uma temporada muito boa. Eu acho que vem sendo, como a gente falou, o principal nome do ataque. Essa foi a defesa do Everton. Depois tem o lance do Jean no gol. E olha, está vendo como errava muito. O Jean errou muito o jogo todo. Esse aí, o time do Palmeiras podia ter batido de direita, né? O Veiga, né? O Veiga podia ter chutado. Luiz Adriano também foi muito bem no jogo. O Gabriel Menino também foi muito bem ali na lateral, jogou bem também. Acho que o Palmeiras teve algumas peças que foram essenciais para a construção do resultado. Então, assim, é uma boa notícia, né? Voltar a vencer fora de casa, querendo ou não, se pegou um time mais fraco, realmente. Mas não dá para esquecer, o Atlético Goianiense deu trabalho para o Corinthians, deu trabalho para outros times também, que quando jogou. E em casa também deu trabalho. Ganhou do Flamengo em casa, por exemplo. Então, um resultado interessante do Palmeiras. Vitória realmente que faz, dá uma ajuda, né? Porque agora tem Copa do Brasil. Olha lá o gol, olha lá. O Palmeiras precisava disso. Olha lá o gol. Olha lá. Quer ver? É o passo errado. Meu Deus. Meu Deus do céu, é. E hoje é aniversário do Jean, o goleiro do Atlético Goianiense. Deixou o canto aberto ali, né? Exatamente. Bom, além disso, o Rony não fez uma boa partida mais uma vez, né? No time do Palmeiras, né? É, na verdade, foram poucas partidas que o Rony conseguiu jogar bem no Palmeiras até agora, né? Desde quando foi contratado, está devendo muito, realmente. Tanto que o Wesley, por exemplo, que era um cara que sem expectativa nenhuma, chegou e está jogando muito mais. Então, assim, precisa melhorar. O Palmeiras tem algumas surpresas boas e algumas surpresas ruins, né? Acho que essa comparação é válida. O Wesley, se por um lado está muito bem, o Rony, por outro lado, está devendo bastante. E o Chico, camisa 10 do Atlético Goianiense, pode ser 10 em vários clubes do Brasil, viu? Pô, o Atlético Goianiense tem um time bem treinado. E, assim, a impressão que dá... Mas o Chico é um cara interessante, viu? É, é bom jogador. A impressão que dá, assim, pelo menos olhando nos jogos... Claro, nesse jogo foi mal, mas nos últimos jogos que o Mancini não fez a falta que esperava que faria nesse time do Atlético Goianiense. É um time que acho que vai ficar no meio de tabela ali. Boa. Vamos dar uma olhada como ficou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Inter líder, né? É, inter líder mais uma vez. Põe na tela aí... Aliás, que jogo o Inter e Flamengo, hein? Jogaço. Jogaço. Inter, 35 pontos, é o líder do Campeonato. Flamengo é o vice-líder com também 35 pontos, né? Então, eles são todos iguais. O Inter só é líder por causa do saldo de gols, né? Aí, na sequência, o Atlético Mineiro também deixou escapar e ficar também com 35 pontos, 32 pontos no terceiro lugar. E em quarto lugar, o Fluminense que vem fazendo uma bela campanha no Brasileirão, surpreendendo todo mundo. São Paulo é o quinto lugar, não jogou essa rodada, estava jogando, cumprindo pela Copa do Brasil. Já já a gente vai falar de São Paulo. Exatamente, 27 pontos. Santos, com a derrota, fica lá parado em sexto lugar e está no G6 ainda com 27 pontos. Palmeiras se aproximou do G6, é o sétimo com 25 pontos. Fortaleza, que não jogou na rodada, 24 pontos. Grêmio, que ganhou o jogo, né? Se eu não estou enganado, 24 pontos no ano colocado. Ganhou 2x0 do Atlético Paranaense. Ceará é o décimo com 22 pontos. A gente vira a tabela. Agora, o Atlético Goianiense, que perdeu o jogo, tem 22 pontos. Agora, do esporte para baixo, está todo mundo na zona do rebaixamento. Tudo empolado, né? Do esporte para baixo, está todo mundo lá embaixo. Esporte, décimo segundo, 21, Corinthians, 21, décimo terceiro, Bahia, 19. Bragantino saiu pela primeira vez na zona do rebaixamento, 19, Botafogo, 19. O Vasco tem 18, o Atlético Paranaense tem 16, o Curitiba tem 16 e o Goiás, o Lanterna, tem 11. Todo mundo do esporte para baixo está na zona do rebaixamento. Você vê como essa derrota do Vasco pesou para o Vasco. O Vasco estava lá em cima, perdeu o jogo para o Corinthians. O Corinthians subiu, outros times ganharam e subiram. O Vasco caiu para a zona de rebaixamento. O campeonato é muito embolado, né, Mário? É muito embolado. Essa fase é normal. Exatamente. Exatamente. O Vasco, ainda, se ganha o jogo, o jogo do final de semana, pode até sair, depende dos outros resultados. Mas, enfim. Vamos para o break, a gente volta já. Estamos de volta e ontem também tivemos Copa do Brasil e que sufoco. São Paulo venceu o Fortaleza nos pênaltis, hein? Deu sobo para o azar. O Brenner brilhou mais uma vez, mas a defesa não segurou o rojão, não. Vamos para ver os gols aí, vamos lá. A classificação do São Paulo não foi nada fácil. Aos 11, o Tricolor abriu o placar. Bate e rebate, Brenner ficou com o rebote e marcou de vôleio. Brenner também fez o segundo. Ele ficou com mais um rebote e bateu de prima. Lindo gol. A reação do Fortaleza começou aos 36. Tabelinha de Yuri César com David. O camisa 17 mandou para a rede. 2x1. O Leão empatou aos 47. Juninho mandou a bola para a área e Roger Carvalho marcou de cabeça. A disputa foi para os pênaltis. Thiago Volpi defendeu a última cobrança de Gabriel Dias. E Léo Pelé marcou para o Tricolor decidindo. São Paulo classificado para as quartas da Copa do Brasil. É, São Paulo, mas falhou, hein? Não pode tomar gol que tomou igual ontem. Enfim. Mas vamos falar de quem jogou muito pelo São Paulo ontem, que foi o Thiago Volpi, né? Ele que foi o escolhido para falar um pouquinho sobre o jogo. E fez o dele, né? Nos pênaltis e pegou a última cobrança. Fala, Volpi. Com certeza é uma noite especial. Não adianta a gente ficar naquela conversinha de que é uma noite mais. Que não é ela. É uma noite especial. Ela se torna uma noite especial pelo que aconteceu. Por toda a emoção da disputa dos pênaltis. A emoção do próprio jogo, né? Que era um jogo onde a gente estava com 2x0. Uma certa vantagem. E se tornou um jogo tenso no final. Tem o fator de toda a história do Rogério Ceni. É lógico que tem a história, a admiração. Mas nesse jogo especial, eu tenho muita convicção que os mais de 20 milhões de São Paulinhos estavam torcendo pelo São Paulo. Por mais que existia um carinho muito grande, que exista um carinho muito grande pelo Rogério. Essa muleta usada pelo São Paulo do Rogério Ceni, quando ele entra no Morumbi, essa magia do Rogério Ceni, gente, guarda para a história do São Paulo. O Rogério Ceni é técnico do Fortaleza. Ele treinou o São Paulo. Ele foi boi de piranha no São Paulo. Ele saiu pelas portas do fundo do São Paulo como treinador. E agora ficam toda vez levantando o moral do Rogério. Para! O Rogério é técnico de futebol. Fez um baita jogo ontem contra o São Paulo. O São Paulo perdeu a chance de se classificar no tempo normal. Foi para os pênaltis. Quase perdeu o jogo nos pênaltis. O time do Fortaleza foi para São Paulo para ganhar do São Paulo. Porque você vê que é um time que foi muito bem treinado. E nos pênaltis também treinou. É ou não é, Caio? É isso. É um time muito bem treinado. O Rogério está fazendo um trabalho muito bom. Você viu onde a gente mostrou a tabela do Brasileiro, onde o Fortaleza está. Está em oitavo. Se a gente imagina o que pode acontecer de um time da parte de cima da tabela do Brasileiro ganhar a Copa do Brasil, abre duas vagas ali quase. O Fortaleza quase entra, praticamente entra em Libertadores. Hipoteticamente, se terminasse hoje falando. Mas, assim, isso mostra que o Rogério está fazendo um trabalho com orçamento baixo, com o time, com problemas. Então, assim, coloca o time lá em cima. Mas o São Paulo é o que você falou, Mário. O São Paulo correu um risco ontem que não precisava ter corrido, na minha visão. A defesa abriu 2x0. Pô, você está no Morumbi. Você abre 2x0. Você não pode deixar o Fortaleza conseguir o empate. E deixar um jogo tão emocionante levar para os pênaltis a partida. Então, assim, fica o ensinamento. É claro que a classificação é muito importante para o São Paulo. Principalmente falando de Copa do Brasil, que o São Paulo ainda não tem o título. Então, assim, é uma classificação que importa muito. E concordo com o Volpe quando ele fala que não adianta falar que é uma noite comum, que foi uma noite comum. Porque foi uma noite especial, realmente, para o torcedor São Paulino. Porque deu, ao mesmo tempo que deu ânimo, deu tensão, deu euforia na hora que venceu. Então, assim, foi uma noite de emoções, né? É importante que o São Paulo consiga a classificação. Sim, exatamente. O Volpe jogou muito, como sempre joga muito. Mas, assim, o São Paulo não pode usar o Rogério Senna sempre como muleta. Não, o Rogério é técnico. Deixa o Rogério quieto. Enaltece a vitória. A vitória foi muito importante. Mas, pô, calma. Hoje a gente tem estreia. Aliás, uma super estreia na nossa programação. Às 11h45 da noite vai começar o Arena SBT. E o Andrezão Galvão, nosso parceiro, vai contar aqui, pra você, pra mim, como vai ser o programa. Fica ligado, olha só. A Arena SBT estreia nesta segunda-feira, às 11h45 da noite, o seu programa de debate sobre futebol. Os caras não vão maneirar. E você não perde por esperar. Quer conhecer esse timaço? Agora, no SBT. Dentro do estúdio, mantendo todas as regras de distanciamento social, o trabalho pode ser feito sem máscaras. Há preparação para entrar em cena. Há concentração para jogar com as palavras. Antes de entrar no ar pra valer, foi feito um programa piloto. Mas a irreverência e as polêmicas já estiveram presentes. O programa que vai chacoalhar com a segunda-feira. No comando, um verdadeiro capitão. O jornalista Benjamin Bach, com 20 anos de experiência. Com ele, não tem conversa mole, não. Nós vamos chacoalhar a segunda-feira, entendeu? O programa de futebol não é programa com mimimi, nha, nha, nha. Isso aqui não é aula de faculdade, não. Ninguém vai ensinar futebol. Nós vamos falar sobre futebol. Programa, como a galera diz, programa raiz. Ao lado dele, o jornalista Maurício Borges, conhecido como Mami. Sabe aquele zagueirão clássico que não deixa passar nada? É daquele jeito. Aqui é cada enxadada uma minhoca, meu irmão. Aqui não tem massagem com ninguém, não. Aqui é pau nos caras. Bora. E esta seleção, claro, tinha que ter alguns craques. Feras que ganharam tudo no futebol. Como Emerson Sheik e Cicinho. O ex-atacante ganhou a Libertadores e o Mundial pelo Corinthians. O ex-lateral ganhou a Libertadores e o Mundial pelo São Paulo. E ainda participou de uma Copa do Mundo. Agora, como comentaristas, eles vêm para mostrar talento também nos microfones. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. Vamos falar quem está ganhando, quem está perdendo, quem está jogando bem, quem está jogando mal. Quem está fazendo gol bonito e quem também não está fazendo gol e deveria. É com muita alegria que eu recebi e aceitei o convite para esse desafio no Arena SBT. Um programa que irá levar tudo do mundo melhor para você. Théo José e Mauro Betting completam o time do Arena SBT. Uma equipe montada para ganhar tudo. E aqui no SBT, o canal que tem torcida, você sabe, a gente joga em casa sempre. O Benja está chegando aqui no SBT. Estamos juntos, SBT! Está aí o Benja. Sensacional, hein? Legal demais. Bacana. Time are so, né, galera? Vários comentaristas aí. Até do rádio a gente estava comentando aqui durante o VT, o próprio Benja, o mano, que são de rádio, Mauro Bet, trabalham em rádio e estão na TV de algum tempo. Então eles têm experiência que a gente precisa realmente para ter uma noção ali de como foi a rodada, de como é Libertadores, que a gente vai trazer bastante informação mesmo. Acho sensacional. Estava faltando um programa realmente em rede nacional de esportes no SBT, né, Mario? É isso aí. 11h45 hoje, imperdível. Vai lá, curta o Benja e todo esse time. Aliás, o Benja, para mim, hoje está no auge. É o top 1 de apresentador de programa esportivo. Ah, ele está ali nas cabeças com certeza, né? Na TV fechada é um sucesso absoluto. E agora vindo para a TV aberta é bem legal. Ainda bem que está no nosso time, né, Mario? Exatamente. E mais uma vez, vamos falar de futebol agora dos times da região que foram bem na Série D. Vamos acompanhar as vitórias de Novo Horizontino e Mirassol. Põe na tela. Boa rodada para os times da região na Série D. Vitória do Novo Horizontino e liderança isolada. O Tigre saiu na frente contra o São Luís. Contra-ataque rápido e Cléo ficou com um rebote para mandar para a rede. Novo Horizontino marcou mais um aos 41 do primeiro tempo. Caio Monteiro recebeu, cortou e bateu. Belo gol. 2 a 0. No finzinho do jogo, o time da casa descontou. Lucas Crispim ficou com a bola e depois de boa jogada marcou. Fim de jogo, Novo Horizontino 2 a 1 São Luís. O Tigre é líder isolado do Grupo 8. O Mirassol também venceu. Cruzamento de Léo Arthur e Gustavo Henrique marcou de cabeça. Fim de jogo, Mirassol 1 a 0 na Portuguesa Carioca e terceiro lugar no Grupo 7. Eduardo Batista surpreendendo, fazendo uma campanha regular demais. E o Novo Horizontino também impressionante. Regularidade, isso que a gente estava pedindo quando começou o campeonato. Teve ali uns tropeços, mas agora nesse momento dá para a gente falar que o Novo Horizontino acho que mais ainda. Estão bem regulares no campeonato, conseguindo vitórias fora de casa. Empates quando precisa empatar para tirar um pontinho ali em outras cidades do Brasil. E o Mirassol voltando, conseguindo também manter essa regularidade, vencendo os jogos em casa. Acho que era preciso realmente isso. O caminho é esse. É o que a gente fala sempre aqui. Tem que vencer, chegar bem. E na hora da próxima fase da Série D, saber fazer também os resultados, saber jogar com experiência, saber entender como é o adversário. Porque apesar de ser um campeonato de quarta divisão, é um campeonato complicado. Na hora que chegar no mato, na parte mais difícil, é um campeonato difícil. Vamos agora continuar falando de futebol no interior. Vamos ver a Bezinha. Como é que está a Bezinha? A gente teve mais uma rodada e a gente vai colocar na tela os resultados e a classificação da Bezinha. A quarta divisão do campeonato paulista. O América finalmente venceu 1x0 o Tanabi. A Aya, o time de Arasatuba, perdeu mais uma. Agora para o Andradina. Está um embrólio aí na Aya, né? Porque a Aya, na segunda rodada, mandou embora o técnico Silvério. Trouxe um novo técnico que dizem que é muito bom. Mas na sua estreia, perdeu aí para o time do Andradina, num clássico aqui da nossa região. O Vossen de Assis perdeu por 1x0 para o time do Oswaldo Cruz. E o Oswaldo Cruz, o Grêmio Prudente, ganhou de 7x2 do Assisense. Exatamente. Que goleada, hein, rapaziada? Ô, louco! O que é que é isso? A Aya que precisava aí da vitória ali, com o problema todo em casa, né? Trazendo a diferença ali com o Andradina. E agora já embola tudo no grupo, né, Mare? A gente está vendo aí o Bandeirante, que tem duas vitórias, né? Ainda vai jogar o terceiro jogo, mas já consegue se distanciar, né? Uma vitória de diferença. Exatamente. O grupo 1 está aqui, ó. Bandeirante de Birigui, 6 pontos. O América, 3. Andradina, Aya e Itanabir, todos com 3 pontos. E no meio da semana tem o clássico derby, Bandeirante e Aya. Então, assim... Jogão. Jogaço. 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 Grupo 2, Grêmio Prudente, 7 pontos. Oswaldo Cruz, 6 pontos. Tupan, 3. O Vossen, 1. E o Assisense está lá na lanterna com 0 ponto. É, o Grêmio Prudente distanciando bem, né? E essa goleada dá saldo de gol, né? Que nesse momento é importantíssimo para os times que estão nas cabeças dos grupos. Exatamente. Tem mais aí, Rafa? É isso. Só os dois, né? Tá boa. Então, quando a gente continua aqui na tela, vamos para o WhatsApp. Opa. Põe na tela aí, Rafael. Vamos lá, o Antônio Carlos Gomes de Pirapózinho. Boa tarde. O técnico do Palmeiras é o Thiago Nunes. Abraço e parabéns pelo SBT Esporte. Que isso, hein, Antônio? Chegaram a ventilar o nome, né? Ainda tem os três nomes que o Palmeiras está trabalhando. São três gringos, né? E agora de manhã, essa é a informação de que o Palmeiras está negociando realmente com o Gabriel Reis, que era treinador do Vélez, e está no mercado, né? Está sem emprego, está desempregado. Então, pode ser que talvez dê certa a negociação. Vamos ver. Vamos ficar aí na espreita. Tem mais aí, Rafa? Vamos lá. Põe na tela o Matheus de Pindorama. Será que o Corinthians ganha do América Mineiro? Copa do Brasil, quarta-feira. Vamos saber. Tem que ganhar, né? Acho que tem que vencer. É superior, né? É, é um jogo complicado, não é um jogo fácil, mas tem que ganhar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos lá, tem mais aí. A Nayara de Dracena. Manda um beijo para mim, para minha mãe Lúcia. Adoramos o programa. Nayara e Dona Lúcia, um beijo para vocês. Obrigado pela audiência. Valeu. Tem mais? Ah, que linda. Olha. Olá, o São Paulo tem chance de ganhar a Copa do Brasil? Que linda. Sim, tem. Eu acho que tem. E tem que focar nesse campeonato de tiro curto também, né? Acho que é uma obsessão, não é uma obsessão, mas é um desejo do São Paulino ter uma Copa do Brasil também, né? São Paulo que já ganhou todos os títulos, menos a Copa do Brasil. Então é legal o Diniz focar nisso também como um objetivo para a temporada. Pode salvar uma temporada, de repente, se não vier um título, né? Claro, exatamente. Senhores, é apenas a segunda-feira. A gente está só começando essa última semana do mês de outubro. A gente está caminhando a passos largos aí para a reta final do ano e a gente tem muito programa para você acompanhar aqui durante a semana, certo? Não esquece, hoje 11h45 tem o nosso Arena SBT e se você quiser rever o nosso programa está lá no nosso Tela 2, está disponível lá no tela2.com.br. Um grande abraço para todo mundo. Boa semana e fica com a gente. Amanhã tem mais. Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.